É isso, Cucão, é isso, Sabará, a partir de hoje conosco, Beraldo Perfumaria. E nós vamos mostrar aqui uma linha pra você, do Beraldo, que é sensacional. Não, pensa em alguma coisa sensacional, que é da linha Salon Line. Vamos começar? Começa a mostrar aqui pra gente, aqui por favor, vamos lá. Aqui, ó, você vai ficar linda do seu jeito, linda do seu jeito. Por quê? Porque antigamente, o que era comum, né, que era natural? Era cabelo liso, chapinha, escova. Só que mais e mais mulheres deixam a química, a chapinha e a escova de lado pra assumir os cabelos como realmente são, cacheados, que vai em alta, pelo menos agora é a tendência, né? E aí, as mulheres estão entendendo cada vez mais que cabelo bom é aquele que faz a mulher feliz. Não é cabelo bom é aquele que os outros acham bom, é aquele que ela acha feliz, que ela se sente feliz. A gente tá vendo aqui também a linha da Salon Line, SOS Cachos. Bom, é uma linha completa aqui que o Beraldo tem, da Salon Line, que é sensacional pra você ficar linda do seu jeito. Agora, eu queria pegar esse aqui, ó. Dá pra pegar aqui pertinho? Troca pra essa imagem aqui. Ah, aqui fica mais fácil de ver, ó. Tá vendo essa marcação aqui na maionese, ó? Cabelos, curvatura, grau de curvatura do cabelo, ó. 2A, 2B e 2C, tá vendo? São cabelos ondulados, né? 2A, 2B e 2C. Depois tem 3A, 3B e 3C, que são os cacheados. E tem 4A, 4B, 4C, que são os crespos, não é? Então, o que acontece? Aí nós vamos passando pra você, você vai vendo qual é o seu tipo. Pode voltar pras imagens gerais? Que aí fica mais fácil de você ver. Porque o tipo A são aqueles cabelos ondulados não tão ressecados. Eles precisam de ajuda pra formatar mais cachos, né? Do tipo B, os cabelos cacheados são um pouco mais secos. E não precisa de tanto auxílio, assim, de produtos pra ajudar na formatação do cacho. Os do tipo C, os cabelos crespos, já são extremamente ressecados, caracterizados por molinhas pequenas e precisam diariamente de hidratação. Não é muito interessante? Pode voltar pra cá. Beraldo Perfumaria. Tem tudo pra você lá no Beraldo. E quando a gente fala de Beraldo, a gente fala de coisa boa, a gente fala de prêmios na Páscoa. Você vai concorrer a um ovo de Páscoa de 5 quilos até, se você comprar, até o sábado de Aleluia. Tá bom? Bacana. Dá pra você concorrer. A gente falou... A gente vai voltar. A gente vai voltar na próxima semana aqui no programa Negritude pra gente poder trazer, então, mais um pouquinho do Beraldo Perfumaria. Especialmente pra você, por exemplo, que tem esses cabelos lindos cacheados. Legal, né? Com você, Cucão. Com você, Sabará.